Neste próximo fim de semana começam as festas de carnaval e para isso a Polícia Rodoviária Estadual está preparada para a Operação Carnaval que começa agora na próxima sexta-feira, dia 17, e vai até quarta-feira pela manhã, no dia 22. E é por isso que neste momento eu estou aqui com o subtenente da Polícia Rodoviária Estadual aqui no município de Sara, o Anísio Fraga, justamente para entender, ô subtenente, como é que vai funcionar esta Operação Carnaval aqui por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Olá a todos. No período do carnaval, que é uma festa típica de grande movimento, principalmente na região das praias, a Polícia Rodoviária intensifica nesses dias, de sexta-feira até na quarta de manhã, no período do carnaval, as suas ações de fiscalização e de acompanhamento, de presença, nas rodovias estaduais de principal acesso às praias. Nossa região sul, nossa maior preocupação é a cidade de Laguna, o acesso aqui ao Arroio do Silva, mais um sul do estado em Araranguá, e aqui é o Balneário Rincão, na região de Sara. Qual é a maior incidência nessas abordagens e ocorrências? A gente sabe que é um momento em que o pessoal está festando, bebendo, mas qual é a maior incidência, além do alcoolismo? Certamente deve ser, eu acho que talvez a principal, né? É, nós temos várias situações decorrentes desse clima de festa, vamos dizer assim, que é, primeiro, realmente, o alcoolismo, né? Nós temos a questão do excesso de velocidade, inclusive a gente dá sempre uma reforçada na fiscalização com radares nessas rodovias de acesso a praias, que uma coisa vai linkando com a outra, uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas o pessoal está andando mais rápido, já bebeu um pouquinho, está embriagado, o pessoal já começa a esquecer mais de usar o cinto de segurança, falando no celular. Então, essas são as principais infrações que a gente flagra, né? E o problema é quando está tudo junto, né? O cidadão está embriagado, conduzindo, está sem cinto, está falando no celular, então ele vai fazendo, e está andando com essa situação. Acontece bastante, né? Acontece bastante, a pessoa está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, a gente pede sempre que o cidadão ande sempre com cuidado, programa a viagem, a gente sabe que vai ter mais movimento, né? Então, sai mais cedo de casa, já vai com aquela paciência a mais, né? Quando sai de casa, para ir tranquilo, sem pressa, para sem precisar, está querendo passar por cima dos outros. Aí o cara começa a ultrapassar na contramão, ultrapassar pelo acostamento, causando aí mais perigo de gerar um acidente no trânsito. Haverá um reforço no efetivo? Porque a área de abrangência aqui da polícia rodoviária, ela é grande, né? São muitas rodovias. Mas, haverá um reforço no efetivo para essas áreas específicas, onde haverá, né? Como já se tem um estudo da maior incidência aí de movimento de pessoal fazendo as festas agora de carnaval? Sim, a rodoviária trabalha nesses períodos de carnaval com reforços vindo de outros lugares do estado, às vezes até do interior. Então, nós já temos um reforço na região de Araranguá, de uma viatura a mais, que já está desde o começo de janeiro lá, né? Apoiando aquela região do Arroio. E vamos ter mais viaturas e mais policiais durante todo o período de carnaval, principalmente no período noturno, ali auxiliando até a madrugada, até o amanhecer ali. E a gente vai ficar em constantes rondas e marcando presença nessas áreas das rodovias. Agora, Niso, qual é a principal recomendação e orientação que se dá aos festeiros, né? Porque o pessoal, certamente, agora nessa época do ano, realmente vai para a festa, vai brincar, vai fazer a sua folia. E não é errado fazer, mas qual é a orientação que se dá hoje para as pessoas que saíram para fazer esse tipo de festa? Perfeito. Considerando as festas, e que a gente quer mesmo que o pessoal se divirta, só que o que a gente tem que levar em consideração é que o pessoal evite sair de casa, por exemplo. Tem gente que sai aqui de Criciúma, vai para a Laguna, fica lá, por exemplo, a noite toda, bebe bastante, depois na madrugada volta, pega a BR, pega a estrada e volta para casa. É isso que é muito perigoso. Então, assim, vai para a praia, vai para curtir o carnaval, se possível vai e fica lá, pernoita, descansa, dorme, volta no outro dia tranquilo, com tranquilidade, ou elege um motorista do dia, aquele cara que só naquele dia ele não vai beber para trazer o pessoal com segurança para casa. no outro dia reveza. Então, a gente pede que o pessoal tenha essa consciência e esse cuidado para que a gente possa passar pelo carnaval, para que seja realmente uma festa com alegria, com felicidade, que o pessoal possa brincar, se divertir, mas que ninguém perca a vida, né, ou se machuque seriamente aí nas rodovias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.